Bom dia, bom dia! Estamos aqui na região do Goiás, em Salto Corumbá. Ontem visitamos a Cachoeira Maior, que eu fiz um videozinho pequeno que o Vicente colocou no canal. Hoje estamos aqui na Cachoeira do Ouro, é uma trilha pequena. Choveu muito na região inteira, então não dá pra tomar banho. A correnteza do rio tá muito forte. A gente só fez a trilha que fica bem pertinho da pousada. Só pra dar uma aquecida antes de tomar o café da manhã. E aí, observe. Essa cachoeira, o porte dela é um pouco menor, né? Salto Corumbá. Essa ali é a trilha que a gente acabou de fazer, a trilha da Cachoeira do Ouro, né? Ali pra cima tem a área de pousada. Observem que tem estrutura. Aqui eles recebem em torno de 700 turistas por final de semana. Você pode ficar na categoria Day Use ou Hospedagem também. Muita gente vem pra área de camping, que fica lá do outro lado. Observem a queda lá do salto. Lá em cima, tá vendo? A gente tava lá ontem, aquele video pequeno que o Vicente colocou. São mais de 100 metros de queda, né? A água hoje tá bem mais calma, mais clara. Ontem choveu muito, então fez aquele fenômeno chamado Tromba d'água, né? E aí a gente ouve o barulho de cachoeira dos pássaros, várias espécies de pássaro. Pássaro preto, tucano. Então, um lugar assim maravilhoso. Ali é a região de piscinas também. Então, vocês podem... Quem quer aproveitar mais, curtir piscina. São piscinas aquecidas, piscinas de bordo infinita, piscinas mais rasinhas pras crianças. Ali é o mapa do salto. Lá no fundo, lá no alto ali da serra, vocês vão ver que é a área de toboáguas. Então, é aquele novo perfil, né? De ecoturismo. É um parque bem antigo, mas a gente percebe que estão aperfeiçoando cada vez mais. Bem ali naquela região, bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar e mostrar pra vocês. Opa! Bem aqui nessa região, aqui no meio do vidro. É tipo um trenzinho, como se fosse um carrinho que leva lá na Cachoeira do Salto. Os trilhos passam lá bem pertinho, vai de mata adentro. Esse aqui é o restaurante, Caraívas, né? Olha que tudo muito lindo, né? Caraívas é estilo rústico. Tem um leãozão de madeira ali, carro de boi. É um lugar muito mágico, muito bonito aqui. Goiás, né? É o parque de salto de Corumbá. Então, fica aí essa dica pra quem tiver interesse de vir pro lado de cá, pra região centro-oeste. Salto Corumbá.